Fala aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pra você que é fã de mangá, animes ou apaixonado pela cultura japonesa e deseja aprender japonês na prática, pra quem sabe assistir seus animes preferidos, até mesmo sem legenda, ou quem sabe se aventurar um dia nas terras do sol nascente, temos aqui um curso bem simples, fácil e muito eficaz pra você aprender a falar japonês, tá bom? Então aproveitem, o link está aqui na descrição com uma super promoção. Se divirtam e aprendam japonês da melhor maneira possível. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, porque hoje tem vídeo de perguntas e respostas. Nosso querido SBS, perguntas feitas por vocês, seu bando de Loki, respondidas por quem não tem gabarito nenhum pra responder. Enquanto você assiste esse vídeo, uma nova rodada de perguntas já está aberta na comunidade do canal. Você pode clicar aqui no nome do canal e na aba comunidade, deixar sua pergunta lá naquele campo, ou tem um link fixado aqui no primeiro comentário. Também pode me mandar lá pelo Instagram, ok? Entra no Insta, me segue lá, manda um direct pra sua pergunta aparecer aqui nesse vídeo maravilhoso, ok? Então bora lá responder essas perguntas cabulosas que vocês me mandam. Cada pergunta é difícil, rapaz, isso tá ficando complicado, hein? Quando eu falo que vocês complicam as coisas, temos por exemplo aqui a pergunta do Rafael Fex, que foi a mais votada e eu sempre começo por ela. Big Mom conseguiria colocar a alma dela em um poneglyph e transformá-lo em um homie? Olha, teoricamente sim, já que ela pode infundir qualquer objeto. Ela colocou em um chapéu, colocou em uma espada, né? Então, teoricamente sim, poderia transformar em um bicho meio que lesadão ali, que não teria tanta inteligência, mas ainda assim indestrutível. Uma boa pergunta, né? Por que ela não fez isso aí com um dos poneglyphs? Talvez porque os homies, eles quando sentem medo, eles murcham ali e perdem a sua essência da alma. Alguns deles, diferente do Napoleão, da espada, dos pessoais de uso da Big Mom, são almas dela própria. Então, se ela infundisse com a alma dela, possivelmente teríamos um poneglyph ali mais poderosão, né? Agora, se fosse um fragmento de alma de um ser humano qualquer, como temos nas árvores lá, seria muito arriscado, ela poderia acabar perdendo esse poneglyph. Um fato interessante, uma pergunta legal, que dá até pra gerar várias teorias. Que pergunta difícil, hein? Pergunta feita pelo agente do FB, que nome estreia do diabo. Garp conseguiria vencer Big Mom nos tempos do seu auge de força? Sim, ele conseguiria vencer a Big Mom atual, eu acredito que sim, tá? Hoje, atualmente, com a sua idade um pouco mais avançada, não sabemos, é uma completa incógnita, mas é bem possível que dê uma boa luta aí, algo dos níveis Roger e Barba Branca, aquelas lutas que não tem fim, que duram dias, como por exemplo, fora dos almirantes ali do Akainu e Daokidi. Então, são lutas que tudo pode acontecer, ok? No seu auge, eu acredito que o homem mais forte do mundo era, sem dúvida, Garp, Roger e Barba Branca insuperáveis. Nos tempos atuais, sabemos que Big Mom continua muito aí na ativa, enquanto Garp partiu mais pra parte de ser um instrutor. Apesar de serem os meus personagens favoritos, temos que colocar essa questão um pouco de idade, de época, de auge, enfim. Rodrigo Farias mandou uma aqui sobre viagens no tempo. Possível que lá na última ilha, em Left Tail, tenha uma Akuma no Mi que faça eles voltarem ao passado pra vivenciar o século perdido, conhecer Joy Boy e quem sabe ele editou que ainda se encontrando naquele período do passado, enviá-los no futuro. Eu, sinceramente, descarto completamente viagens ao passado, porque ele editou que já disse que é impossível voltar ao passado. Ela poderia estar falando do poder dela? Sim, mas eu não acho que o Oda vai se utilizar desse artifício de viagens no tempo. Isso é um caminho de dupla mão, é uma faca de dois legumes, se pudermos colocar assim. Se ele começar a utilizar muita coisa com viagem no tempo, vai ficar muito difícil pra ele segurar as rédeas da história. Definitivamente, não tem como eles voltarem no passado pra conhecer Joy Boy ou a história do século perdido, porque isso perde completamente toda a deixa do rio Poneglyph e a história que é contada na última ilha. Roger leu a história de Joy Boy, ele sabe qual é a história, ele não voltou ao passado. Está naquele quadro quando ele riu, ok? Então, esse negócio de viagem ao passado eu espero que não exista e não acredito que vai ter dentro do mundo de One Piece. O Takashi Curdo de Chove mandou uma bem legal aqui, perguntou se o Poneflifo, porque não lembra como é que escreve o nome, mas se o Poneflifo que o Zorashou era basta, vai ser importante pra história. Bom, o Poneflifo que o Zorashou era basta no anime é um filler, não consta no mangá, desconsiderem completamente isto. Robin não ignorou ele, é porque ele realmente não existe dentro da obra canônica. Apenas colocaram com preenchimento ali no anime, então esse Poneflifo não existe no mangá, tá bom? Carlos Moll perguntou aqui, Será que o Ace, o As de Kaido não poderia ser o próprio Oden com seu espírito quebrado? Vamos lá. De onde surgiu essa história de ter um As? Primeiro que toda a tripulação do Kaido é baseada em baralhos. O próprio nome do Kaido é Card pronunciado em japonês, né? Kadô. Então, contemos o Jack, temos o Queen, temos o King, que seria a Valette, Dummy Reis. E possivelmente teríamos o Ace, o As, que em muitos baralhos é considerada aí, né? A carta mais top, mais vibrante do baralho. E da onde surgiu essa história do As? Surgiu na One Piece Magazine, eu fiz um vídeo sobre isso, quando soltaram uma página que foi cortada do mangá, e nela, nessa cena, naquelas silhuetas onde o castelo de Oden está em chamas, podemos ver quatro silhuetas ao invés de três, de King, Queen e Jack. Tem uma quarta ali meio escondidinha, e foi daí que surgiu a possibilidade de ter um As, que seria o Ace. Então, não bate o tempo desse possível As ser com o Oden, porque como é que o Oden já estaria ali com seu espírito quebrado, assistindo seu castelo queimando? Porém, desconsiderando que esta imagem, sei lá, não é canônica, não vai ser utilizada e o Oda pode mudar tudo isso, é uma linha que eu gostaria e acharia bem interessante de acontecer. Oden com seu espírito quebrado, vendo o seu país em decadência e passando para o lado do Kaido. Afinal, o multi de Kaido é isso, transformar pessoas, quebrar seu espírito e fazer elas passarem para o seu lado. Se o Oden acabou aceitando cinco anos dançar praticamente nu por um possível plano com Orochi e Kaido, ele estaria bem desestabilizado ali com as possibilidades do que estaria acontecendo com seus detentores, com a sua família, e sim, ele poderia ter seu espírito quebrado. É uma linha que eu gosto bastante e pode vir a acontecer. Tá bom? E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Uma aqui lá do Insta, o Naka Gabriel perguntou, Será que ainda será mostrada a luta entre a Okidi versus a Kainu na série principal? Olha, eu acho, infelizmente, não teremos a luta. Eu queria muito ver. Podia eu nem colocar, não sei, talvez em um filme. Acho que em um filme seria muito legal de ver a conclusão dessa luta, o que realmente aconteceu. Mas o Oden trabalha muito isso. Lutas fora das páginas. Lutas que nunca vamos ver o que aconteceu. Mais recente tivemos aqui a luta do Roger versus o Barba Branca, que não vimos, ou se você quiser, até mesmo com os nossos protagonistas, Sandy versus o Peijuan, que também não vimos. Então, eu acho que, infelizmente, não teremos essa luta sendo mostrada dentro das páginas do mangá. Talvez, quem sabe, em um filler. Seria muito legal e talvez em novels, né? Podiam fazer novels contando um pouco sobre isso, a história dos personagens. É uma pena. Eu queria muito. Acho que a luta que eu mais queria ver, sem dúvidas, é a luta entre a Kainu e a Okidi. O João Marcos Cunha fez uma pergunta muito legal aqui, que diz, basicamente, sobre o vídeo que eu fiz, sobre o nome verdadeiro dos Road Poneglyphs, que podem, na verdade, ser outro. A junção dos quatro Poneglyphs poderia, na verdade, apontar para uma estrela. A estrela polar, né? Que se chama Loadstar. Inclusive, é o nome da última ilha que os Loadposes apontam. E os Road Poneglyphs, na verdade, podem se chamar Load Poneglyphs. Seria mais ou menos essa mudança que tivemos em Left Tail, porque não temos a romanização oficial do Road Poneglyph. E uma coisa que ele perguntou aqui, e eu não falei isso lá no vídeo, é se apontasse para essa estrela polar, já que o mundo The One Piece parece não ter polos, nem norte, nem sul, por que que os Shanks e o Bug estavam discutindo qual era mais frio, tanto o polo norte quanto o polo sul? O que eu posso responder para vocês é, não temos um mapa mundi oficial do mundo The One Piece. Talvez eles conheçam o conceito de polo sul e polo norte, mas não saibam aonde ele fica. É uma época de exploração. Se passa mais ou menos ali no ano de 1500 a história The One Piece. Então, temos esse conceito básico. Se o outro um dia desenhar um mapa mundi, seria magnífico. Mas eu acho que realmente os polos The One Piece não estão aonde deveriam estar. Porque senão, como eles estão dando basicamente a volta ao mundo, não temos mudança de estações. Aonde que acontecem as mudanças climáticas? Acontece em ilhas específicas. Você está numa ilha e está nevando. Você sai para outra ilha, está um calor escaldante, em outra está chovendo. Então, os polos, eu acredito que não existam desta forma. E por isso, Lodestar precisaria ser achada através dos road polyglyphes. Você não sabe aonde está o polo norte no mundo The One Piece. Eles existem, mas sem uma localização definida. Ok? Então, acho que seria uma forma de responder você de um jeito mais contextualizado dentro da obra. Assista a esse vídeo que eu fiz. É um vídeo bem legal. Monkey D. Yuji perguntou aqui Quem será que foi o pirata que o Ruivo foi falar com o Gorosei? Poderia ser algo relacionado ao ressurgimento dos piratas rocks? Eu acho que sim, tem tudo a ver. Até porque foi durante a Reverie. E durante a Reverie tivemos a primeira menção sobre os piratas rocks, até então desconhecidos dentro de toda a trama The One Piece. Eu acho que sim, o Shanks foi falar sobre talvez o Zebeck. Que quem sabe está ali junto com o Barba Negra dentro da Yami Yami no Mi. Isso é apenas uma parte teórica que eu acabei de citar para vocês. Mas eu acredito que sim, ele não foi falar nem de Barba Negra e nem do Luffy. E sim desse pirata que quem sabe é a lenda à espreita que está diretamente ligada ao Barba Branca e que seria o pior inimigo que Luffy enfrentaria. Foi isso que o próprio Oda disse durante um evento. Pegou mais um aqui lá do Insta, lá do Erval Neto. Ele perguntou aqui quais seriam a recompensa e a verdadeira força do Dragon. Eu acho que talvez a força do Dragon possa ser debatida num vídeo somente para ele. mas a recompensa dele para mim nas minhas fichas de apostas definitivamente são maiores do que a do próprio Roger Kaido, Big Mom, enfim. Eu acho que a dele é a maior recompensa do mundo The One Piece. Por que que eu digo isso? Já disse em outros vídeos, mas vou contar para vocês o porquê que eu acho que o Dragon tem a maior recompensa do mundo The One Piece. Porque o Roger, obviamente, 24 anos já desde a sua execução e o Dragon está nativa durante um bom tempo mais nativa do que os próprios Imperadores que estão dentro dos seus reinos ali sem fazer muita coisa sem muita movimentação devido a termos 4 ali controlando territórios e para você entrar em uma guerra temos que se preparar como Kaido fazendo um exército com Smiles ou Big Mom tentando gigantificação ou mesmo casamento com Loki enfim, eles querem mais poder para conseguir derrubar os outros. Então eles ficaram meio que estagnados. Já o Dragon não. Ele sempre foi contra o governo mundial atacando países. Ele nunca parou durante esse período. Então sim, eu acho que ele tem a maior recompensa e eu chuto que deve estar na casa talvez ali de uns 7, 8 bi quem sabe 10 bi seja a recompensa aí de Monkey e de Dragon. Quanto aos poderes dele vamos deixar para outro vídeo. O Vinicius Bittencourt mandou uma pergunta bem maneira que diz sobre Kourazaki e Ryori que são duas personalidades distintas mas aparentemente são a mesma pessoa e será que não poderiam ser a própria Ryori e também Lady Toki que viajou para este ponto da trama e elas estão ali meio que disfarçadas e até mesmo por conta disso que Kiyoshiro estava acobertando algumas coisas ficou muitas coisas no ar. Eu não acredito que a personagem seja daquela forma. Kourazaki é uma pessoa bem estranha já a Ryori era uma pessoa mais pô, ela se entregou para o Zoro ele contou tudo de uma vez e curiosamente não foi encontrar Momonosuke por que será? Aí tem um fato até que ele colocou aqui na sua pergunta sobre aquela cicatriz na perna de Lady Toki aquilo vai ser aquilo não foi por acaso aquela cicatriz foi mostrada porque ela vai ser utilizada no futuro. Então sim meu amigo eu acredito bastante nesta linha que talvez Lady Toki ainda esteja vivo e tenhamos já a Ryori adulta e a própria Lady Toki e elas se intercalando para formar estas duas personas fiquem de olho nas pernas olha o que eu estou falando para vocês fazerem mas fiquem de olho nas pernas aí de Ryori e de Kourazaki para ver se vocês encontram aquela cicatriz se vocês acharem é porque uma delas é a própria Lady Toki Eduardo Santos Maioli perguntou como eu faço para organizar o canal as teorias as histórias se eu tenho uma equipe que me ajuda nessa parte não eu faço tudo sozinho desde procurar assuntos escrever os roteiros gravar editar enfim só eu aqui no canal não possuo uma equipe seria maravilhoso porque eu conseguiria produzir mais mas hoje infelizmente eu não consigo então sou eu que faço tudo isso essa parte de organização na verdade eu não fico procurando vídeos para a semana inteira as vezes eu tenho um insight eu vejo uma ideia que eu acho legal e eu deixo ela marcada ali e quando as vezes eu estou sem assunto na verdade não é sem assunto como é que funciona essa parte de vídeos é muito difícil você ficar sem assunto com o One Piece com qualquer obra de anime eu posso falar sei lá de outras obras é difícil você não ter assunto para falar mas tem a questão do feeling porque tem dia que eu não quero falar sobre aquilo tem dia que eu não quero fazer lista de personagens que é uma coisa que já não me agrada muito tem dia que eu quero fazer tem dia que eu não quero fazer histórias tem dia entendeu? então é mais ou menos assim que funciona tem a questão do feeling daquele vídeo que eu estou fazendo então eu tento fazer um vídeo em que eu estou contente para vocês porque vocês vão ver que eu estou gostando de fazer se eu fizer um vídeo apenas de uma forma mecânica acabo transparecendo isso aí nas telas que vocês assistem aqui o canal Aosiane perguntou qual a razão do buraco de Eneslobe nunca se fechar com a água do mar que está caindo constantemente ali puxa que pergunta difícil pode ser conhecemos que o One Piece tem correntezas malucas nas correntezas marítimas temos a montanha reversa com correntezas que são completamente inexplicáveis pode ser que a água que esteja caindo ali esteja saindo para algumas outras correntes e fique em um ciclo infinito ali fazendo um loop infinito a água sobe e desce sobe e desce agora a questão é quem fez aquele buraco eu acho eu aposto em minhas fichas hoje eu estou postando bastante que talvez aquele ali foi um resultado do uso de Pluton que pode ter feito aquele buraco ali no meio do mar daí é para ter uma noção mais ou menos de quão poderoso seria esse navio o EBS Bueno lá do Instagram perguntou aqui se o Chico Leão Dourado consegue fazer o seu navio flutuar porque ele não cruzou a Red Line para chegar na última ilha da Grand Line e a resposta é que ele não chegou pelo mesmo motivo que o governo mundial também não chegou pelo mesmo motivo que nenhum dos imperadores chegaram e que nenhum outro pirata além de Roger conseguiu chegar por conta dos Broad Polyglyphs o mar é muito maior do que a tela do seu celular meu amigo é gigantesco ele poderia ficar navegando a sua vida inteira por toda a eternidade ele flutuando procurando uma ilha que talvez ele nunca encontraria sem os Broad Polyglyphs não importa o artifício que você use você pode navegar pelo North Blue atravessar o Calm Belt beirando ali a Red Line que talvez você não encontraria a última ilha da Grand Line ok? você precisa de uma localização você precisa saber aonde ela está ok? isto vale para qualquer uma das teorias de por que fulano de tal não achou a última ilha Júlio Armandara mandou uma pergunta de Yu Yu Hakusho cara que fantástico minha série favorita será que o Suki venceria sem Sui após o mesmo atingir a categoria S antes de ser controlado por seu pai Raizen sem Raizen e o Suki venceria sem Sui e a resposta meu amigo é que não muito difícil porque mesmo depois disso o Suki ainda treinou bastante para conseguir lutar lá no torneio do Makai quando ele foi convocado pelo seu pai ele ficou treinando e tudo mais então definitivamente acho que o Suki seria trucidado pelo Sen Sui se Raizen não interferisse naquela luta Ken Góes perguntou se o Haki do Rei pode influenciar diretamente o clima eu acredito que talvez sim vimos o céu sendo dividido no confronto entre Barba Branca e o Shanks e Kaido e Big Mom o céu se dividiu eu também acho que pode ser utilizado para fazer você verejar mais rápido com a sua presença de espírito real com o Haki do Conquistador você talvez consiga fazer os ventos soprarem mais rapidamente nas velas do seu navio talvez seria até uma forma de você navegar no Calm Belt então sim acho que a extensão do Haki do Rei está diretamente conectada com isso você poder também além de obviamente ser utilizado em batalha você conseguir com sua força de vontade o seu espírito modificar até certo ponto o clima talvez mais do que isso você já viraria Uranus mas sim é uma coisa que acho que vai acontecer dentro da trama inclusive pode ser a explicação para o Shanks chegar tão rapidamente lá em Marineford após parar o Kaido acho que é isso seus vlog pior geração possível deixem suas perguntas aí manda no Instagram com a tagzinha hashtag SBS ou deixa aí na comunidade do canal uma hora aparece tua pergunta aqui agradeço a todas as perguntas enviadas meus amigos vocês são simplesmente demais pode mandar de qualquer anime que se eu não souber mesmo assim eu vou responder da melhor forma possível muito obrigado por terem assistido sem vocês nada disso seria possível até mais e fui fui e e e e e e e e e